A nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de Pato Branco foi empoçada hoje, assumindo a presidência, a vereadora Tânia Kaminski, do PP, na vice-presidência, o vereador Eduardo Dallacosta, do MDB, como primeiro secretário, o vereador Romulo Fagião, do União Brasil, e como segunda secretária, a vereadora Maria Cristina Mera, do PV. Esta cerimônia marca a 73ª cerimônia de posse de uma mesa executiva aqui do Poder Legislativo. E a segunda vez que uma mulher assume a presidência. A primeira foi a vereadora Márcia Kozelinski, no ano de 2008. Para mim, representa muito, principalmente como mulher. Então, para nós mulheres, é uma conquista muito grande, que como todo mundo sabe, a mulher sempre está em segundo plano. Então, nós temos, às vezes, a gente consegue fazer o trabalho muito melhor, acredito, melhor até que os homens. Então, é uma conquista muito grande, estou muito feliz. Só tenho a agradecer ao pessoal que confiou, me passando essa responsabilidade da presidência. Durante o período de recesso das sessões ordinárias, que começou em 16 de dezembro, e vai até o dia 31 de janeiro, atua a comissão de representação, que fica responsável pela análise de projetos recebidos em regime de urgência, caso seja necessária a convocação de sessões extraordinárias. O vereador Claudemir Zanco, Biruba, fez uma análise de gestão como presidente do Legislativo. É positivo, nós conseguimos fazer adequação da questão funcional, do administrativo da casa, hoje nós temos 16 colaboradores, conseguimos aqui deixar para a futura presidente a ordem de serviço e a licitação de algumas demandas, que é a reforma da casa, do plenário da casa, das salas de licitação, implantamos um imposto ônbito na casa. Então, terminamos o ano devolvendo ainda praticamente 5 milhões ao Executivo, adquirimos um veículo. Então, nós conseguimos, com orgulho e com responsabilidade, administrar esse ano 2022 e passamos agora o cargo para a nova presidente, mulher no comando, desejando sucesso a ela e a nova mesa diretora. A vice-prefeita Ângela Paduan, que está interinamente respondendo pelo Executivo Municipal, participou do ato solene de posse da nova mesa diretora.